ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. A doutora rompe, prejudica trânsito e deixa moradores sem água aqui na capital. Policial militar é baleado durante assalto no Alvorada. Exército decide suspender o uso de animais em desfile militar de 7 de setembro. Eleições 2016. Mais de 400 candidatos a vereador são impedidos de concorrer ao cargo, a maioria no interior do Estado. E ainda, estudantes de Manaus batem papo e brincam com uma campeã olímpica. Maurinho Maggi visita Manaus. O Jornal em Tempo já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma adutora rompeu na Avenida Coronel Teixeira, no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. O trânsito e o abastecimento de água foram prejudicados. O rompimento foi por volta de uma da tarde, com a pressão da água até o asfalto rachou. Segundo a concessionária, a adutora tem um metro de diâmetro e transporta 2 mil litros de água por segundo. A tubulação sai da Ponta do Ismael, no Santo Antônio, passa pelo reservatório do Alvorada e abastece a zona norte da capital, que terá o fornecimento de água interrompido. Nós vamos dar prioridade agora ao reparo dessa tubulação para voltar a ter o abastecimento na zona norte. O que tem de acontecer é que os reservatórios, ao passar do tempo sem receber mais água, eles vão começar a esvaziar e aí começa a ter realmente a falta d'água. Agora vamos desenvolver com a maior rapidez possível para ter um impacto menor para a população. A água também invadiu condomínios e casas na Avenida Coronel Teixeira. Uma das casas atingidas foi a de Leonardo. A parede de um dos cômodos desabou. Local, apenas ferramentas de trabalho do técnico em refrigeração e alguns aparelhos de ar-condicionado arremessados com a força da água. No princípio a gente não viu barulho, só viu mais água correndo aqui, muito forte. E de princípio a gente só se preocupou em sair dentro de casa. Em poucos de dez minutos mais ou menos que se rompeu a parede da nossa casa e assim perdendo todo o prejuízo do depósito. E o medo maior era se rompesse as paredes de casa, que ia perder muito mais e ia ficar desabrigado. A concessionária deve ressarcir o prejuízo de alguns moradores. Enquanto os reparos na área são feitos, o trânsito sofre alterações. A gente isolou aqui, controlando o trânsito. Desligamos o semáforo, o trânsito Ponta Negra-Centro está normal. Centro Ponta Negra está sendo desviado pela Jacira e pelo IPASE para acessarem a Avenida Brasil e a restauração. E a polícia prendeu uma dupla que é suspeita de tentativa de latrocínio, o roubo seguido de morte. Duas mulheres envolvidas ainda estão foragidas. A vítima foi um autônomo de 40 anos que teve a identidade preservada pela polícia. Esses dois aí, Francisco Tavares e Michael George, são acusados de participar da tentativa de latrocínio. O autônomo havia anunciado um cordão de ouro pela internet. Duas mulheres, Isabeli Maize e Brenda Alessandra, são procuradas. Segundo a polícia, foi Brenda quem arquitetou o plano. Ela entrou em contato com a vítima pela internet, marcou um local de encontro como se estivesse interessada em comprar o cordão de ouro. O Michael e o Francisco, cada um, estavam de posse de uma arma de fogo. A Brenda serviu de isca, a Isabeli estava dirigindo o prisma. Enquanto os dois abordaram a vítima. Neste momento, além de subtraírem os objetos da vítima, a motocicleta, não satisfeitos, atiraram nele. De acordo com as investigações, foi Francisco quem atirou contra a vítima. A bala atingiu a mão e a cintura do autônomo. Apesar disso, ele está fora de perigo. Os dois suspeitos eram investigados e foram presos na última quinta-feira por envolvimento com o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, além de outros crimes. A dupla foi encaminhada à cadeia pública de Manaus. Um policial militar foi baleado durante um assalto aqui na capital. Quatro suspeitos acabaram presos. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Márcia. De acordo com informações da Polícia Militar, no início da tarde de hoje, quatro assaltantes estavam realizando um arrastão no comércio do Alvorada. Eles foram identificados como Bruno da Silva Carvalho, José Roberto da Silva Solto, Marcos Cruz Lopes e Hélder Araújo Costa. O grupo tentou assaltar um policial militar da 25ª SICOM, Jaziel de Oliveira Silva, de 32 anos, que reagiu e trocou tiros com os bandidos. Durante a confusão, o PM e o assaltante Hélder foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro do Hospital 28 de Agosto e não correm risco de morte. Já os outros três assaltantes ainda conseguiram fugir do local do crime, mas foram abordados por policiais da 16ª SICOM, no Japiim, Zona Sul. Ainda de acordo com a Polícia Militar, eles estavam realizando o crime com um carro que foi roubado na última sexta-feira e que já foi recuperado pela polícia. O caso foi registrado aqui no 10º DIP. Os assaltantes vão responder por roubo majorado e tentativa de latrocínio. Sara Lencar, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Sara. O Exército decidiu suspender o uso de animais como onças no desfile militar de 7 de setembro. Em nota, o Comando Militar da Amazônia atribuiu a decisão à repercussão que a morte da onça juma teve dentro e fora do país. Uma ação civil pública do Ministério Público Federal tramita na Justiça Federal para impedir que o Exército use animais sem autorização nos eventos, não só no desfile militar. Sobre o caso da Juma, o Exército ainda investiga se houve irregularidades no manejo da onça. Tanto o MPF quanto o IPAAM já constataram que houve falhas. Uma pesquisa do IBGE constatou que adolescentes iniciam a vida sexual cada vez mais cedo. E pior, não usam o preservativo. A conversa na hora do intervalo agora está cheia de preocupação. Esses meninos e meninas são envolvidos em projetos de educação sexual. Se houvesse esse maior diálogo sobre o uso de preservativos, todas essas formas de se preservar mesmo de doenças ou até mesmo da gravidez precoce, poderíamos ter baixos níveis de doenças, uma população mais saudável. Eles têm a missão de tocar no assunto, conscientizar, esclarecer os colegas. Sabem que a vida sexual tem a hora certa para começar. O nosso foco é conseguir capturar o maior número de jovens possível para poder fazer quanto antes melhor o diagnóstico precoce para que não haja sérias complicações durante esse tratamento. Uma pesquisa do IBGE feita com alunos do nono ano de escolas públicas e privadas mostrou que em 2015, 27,5% dos alunos do último ano do ensino fundamental disseram já ter tido relação sexual alguma vez. Desses, 66,2% disseram ter usado camisinha na última relação. Muitos alunos não andam com camisinha na bolsa, o que é alarmante, porque mesmo não tendo uma vida sexual ativa, é bom ter sempre, porque a saúde vem em primeiro lugar. Não usar o preservativo é uma das causas do aumento dos índices de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce. Nessa maternidade, a maioria das adolescentes atendidas tem o mesmo perfil. Hoje, as nossas adolescentes estão gestando mais do que antes a gestavam. E normalmente, essa gestação na adolescência é uma gestação que é um acidente de percurso. Não houve um planejamento familiar. Ela não tem uma inserção socioeconômica definida. Ela está em formação, tanto orgânica como educacional e tudo mais. A Secretaria de Educação, por meio dos programas de educação sexual, tem trabalhado atividades que levam informação para os adolescentes. A maior incidência agora dessas doenças está na faixa etária de 13 a 19 anos, que é justamente essa faixa etária que está dentro da escola, que deveria ser não estar dentro da escola. Então, a preocupação da Secretaria de Educação é realmente trabalhar dessa forma. E muitas vezes trabalhar o professor para que ele possa desenvolver esses projetos e essas propostas dentro da escola, junto aos alunos. A pesquisa foi realizada em várias capitais do país e incluiu Manaus. Daqui a pouco, mais de 400 candidatos a vereador são impedidos de concorrer ao cargo, a maioria no interior. E ainda, esquema de segurança para Brasil e Colômbia vai envolver mais de 30 instituições públicas. Voltamos já.